Agora nós iremos para a próxima questão. E a próxima questão é a 14 também do Enem. A Certe diz assim, uma agência de viagens de São Paulo está organizando um pacote turístico com destino à cidade de Foz do Igaçu, lá no Paraná. Certo? E fretou um avião com 120 lugares. No total de lugares, reservou 2 quintos das vagas para as pessoas que residem na capital do estado de São Paulo. 3 oitavos para os que moram no interior desse estado. E o restante para os que residem fora dele. Quantas vagas estão reservadas no avião para as pessoas que moram fora de São Paulo? Eu não vou subir linha agora, porque no caso também já tiro os dados aqui. Então a resolução, vamos lá. 120 lugares. Para São Paulo, 2 quintos das vagas. Para São Paulo interior, 3 oitavos das vagas. São Paulo capital, no caso, e São Paulo interior, 3 oitavos das vagas. O que restou, ficou para o pessoal de fora de São Paulo. Certo? De fora do estado de São Paulo. Vamos lá. Então o que é que eu vou fazer para me descobrir? Primeiro, eu vou calcular o total de vagas para o pessoal de São Paulo capital. E aqui diz que foi 2 quintos. Então eu vou e calculo 2 quintos de 120. Então 2 quintos de 120, eu pego 2 quintos e multiplico por 120. Está certo? Então você vai e multiplica 2 quintos vezes 120. Se 120 já der para dividir por 5, você já pode ganhar tempo. Já pode dividir e achar a resposta logo direta. Mas aqui os números são tão pequenos que eu multipliquei, dá 240. 240 dividido por 5 vai dar 48. Então conclusão. Pessoal de São Paulo capital vai ter como reserva 48 lugares. Agora eu vou e calculo 3 oitavos das vagas que são do pessoal do interior de São Paulo. Pessoal que mora nos arrebatos de São Paulo. Não na capital, no interior que chama-se interior. Então eu calculo 3 oitavos de 120. Se eu quiser dividir 120 já por 8, pode que você ganhe a tempo. Mas como eu disse, os números são tão pequenos que eu multipliquei. Então dá 360, 360 é fácil de dividir por 8, dá 45 lugares. Então conclusão. 45 lugares para o pessoal do interior. Então no caso aqui eu botei C, mas aqui deixa eu corrigir aqui é interior. Viu pessoal? Olha, então 45 lugares. Agora o que é que eu vou fazer? Se 48 foi para a capital, 45 foi para o interior. O que sobrar dos 120 é para o pessoal de fora. Então o que é que você faz? Dos 120 você tira os 48 mais os 45 que dá 93. Quando você diminuir, você vai encontrar 27 lugares. Então o pessoal de fora de São Paulo, 27 lugares estão reservados para eles. Fácil a questão. As questões do Enem não são difíceis. Às vezes o texto é grande, o resto é duro. Mas leiam o que vocês interpretam e apliquem o que vocês aprenderam nos conteúdos de matemática. Obrigado.